Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, Namastê a todos. Eu convido vocês junto comigo para assistir a esse vídeo fantástico, mais uma mensagem extremamente significante de Kryon, hoje ele vai nos falar sobre a intuição, que é a nossa terceira linguagem, que é aquilo que é a comunicação direta e mais próxima com o nosso eu superior, e como nós devemos influenciar o nosso registro acástico, para que ele só nos mande aquilo que é positivo. Até por isso existe no nosso canal aí um vídeo que fala sobre a limpeza dos registros acásticos, para que a gente consiga aos poucos ir nos sintonizando com aquilo que é positivo, mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Se nós estamos bem ou estamos agindo de forma positiva, traremos as influências daquilo que é positivo. Se nós estamos mal e agindo de forma negativa, automaticamente, por sintonia, traremos tudo aquilo que é negativo. Então o presente influencia o passado e vice-versa. Então isso é importante, procure manter os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações o mais alto em termos vibratórios positivos possíveis, para que a sua sintonia com o seu eu superior, com os seus registros acásticos e a intuição que vem dos mesmos, seja sempre a melhor possível. Então é você que comanda, é você que está no controle. É isso que Cry nos fala na oração de cocriação e também nos fala na oração de limpeza dos registros acásticos. Então tenham isso em mente. A sua intuição vem do seu eu superior, é a comunicação direta, é o reconectar. Mas também vem daquilo que você foi, daquilo que você escreveu, quanto história está nos seus registros acásticos. Então convido a vocês com muita serenidade, muita tranquilidade, a mais essa mensagem magnífica de Cryo. Saibam que vocês precisam e devem estar sempre no controle. Eu sou o Júnior. Namastê a todos. Este é um dia diferente do de ontem. A energia na sala está diferente. E a intenção daqueles que estão participando, é um pouco diferente. Esse próprio dia, a pergunta sobre a entorrage, foi feita. Quando vocês entraram na sala, aqueles que estão sensíveis, o que vocês sentiram? A resposta é que vocês não estavam sós. Há sempre o que nós chamaremos, uma sopa de consciência, neste lugar, através da sua intenção. Que vocês chamam de entorrage, a comitiva. E é uma tão mistura. E tão difícil de definir. E nós já tentamos fazer isto. E canalizamos a respeito. Mas realmente é uma sopa. E tem o sabor de vocês. É uma energia única, para o seu aprendizado, e a sua cura, e as experiências de Ahá. Elas estão aqui. É uma entorrage alegre. Se você olhar para ela, ela está sorrindo. E é isso que vocês sentem. Vocês sentem conforto e segurança. E sabem que não estão sós. Eu falo sobre uma energia que vocês não podem sentir. Facilmente, a menos que você seja sensível. Alguns já sentiram. Outros não. Mas, está absolutamente aí, para ser sentida. É invisível. E muitas coisas são invisíveis. E é sobre isso que gostaríamos, até mesmo, de falar esta noite. Portanto, primeiro, vamos abordar a entorrage. A comitiva. Uma entorrage está viva, em consciência, do outro lado do véu. Com aquilo que é para você. É tão difícil. Tornar isto linear. Vocês querem colocar isto em uma caixa, dar um nome, dar uma face. Nós nem mesmo deveríamos chamá-la de uma entorrage. Mas, a palavra entorrage, que significa algo que pertence a algo mais. E isso são vocês. Vocês têm uma comitiva, uma entorrage, que vem comigo. Difícil. Mas, o que eu quero que vocês sintam na entorrage, é permissão, para me ouvir. Permissão, para amar a si mesmo. E saber que você é muito maior do que imagina. Ontem, falamos sobre linearidade. Falamos sobre como os humanos, estão começando a mudar. Aquilo que ele acredita que precisa fazer, para agradar a Deus. Ou até mesmo, como progredir, para poder encontrar aquilo que é a iluminação. Há novas formas de limpar-se, ao não limpar-se. Há novas formas de pensar sobre quem você é. E não são lineares. E, novamente, por linear, nós queremos dizer aquilo que vocês experimentam e que é compartimentalizado, que pode ser rotulado, numerado, contado e quantificado. E, agora, de repente, toda a sua caixa de ferramentas é conceitual. O conceito de acreditar, intenção, reconhecer, cognizar, até mesmo o conceito do que é a luz, para você. Tantas metáforas, sob metáforas, para ser capaz de deslinearizar, tirar da caixa, as coisas que sempre estiveram em uma fila, ou em uma lista. Nós dissemos, que uma das coisas mais novas para vocês aprenderem, é que vocês têm ajuda. Em uma energia antiga, vocês estavam sempre forçando contra algo que não os ajudava. Na verdade, isso empurrava você de volta. E isso é chamado dualidade. É uma energia mais velha, que absolutamente era suprema neste planeta, velha alma. Pense nisso como o quociente de luz escuridão, em uma balança, onde a energia escuridão tinha um pouco mais de influência do que a luz. E isto mudou, mas se esse equilíbrio mudou, e você trabalha com a luz, então você precisa compreender, que a luz terá uma diferença hoje, do que tinha ontem, e assim também com a escuridão. E quando se trata de autoexame e trabalhar com você, com você, quando se trata de sua compreensão de você mesmo, este quociente mudará suas habilidades. Você tem ajuda, você começará a forçar, e as coisas acontecerão imediatamente, porque a escuridão não pode mais revidar. E o que essa metáfora significa, é que conforme você tenta compreender estas coisas sobre você, de que há ajuda em seu interior, você pode chamar de seu corpo inteligente, seu eu superior, o que quer que você queira. Tão logo você abre a caixa da intenção, uma mão sai e diz, bem-vindo, entre, e puxa você para lá. Isto é novo. É difícil, é difícil, é difícil, para você se acostumar a estas coisas, que nós estamos dizendo a vocês, estão diferentes. A caixa do acreditar, está lá para você, rompê-la. Será verdade? De que de fato, há ajuda agora, onde não havia antes, não na extensão que há agora. E é verdade. Leitores de energia, acharão mais fácil ler a energia, é o mesmo processo. A intenção está permitindo a vocês, uma habilidade maior, para ajudar um outro humano. Curadores, o processo foi melhorado, para ajudar vocês a ajudar outros humanos. Pelo menos, há um fator de benevolência, que está se amplificando, especialmente para aqueles de vocês, que estão envolvidos, em ajudar outros humanos. A sua impressão no planeta, meus queridos, está maior, do que costumava ser. Agora, há coisas que você pensa que são lineares, e que não são. Uma delas, é aquilo que vocês chamariam, seu registro akáshico. Quando você vê, vidas passadas, e um registro de vidas passadas, naquilo que é a sua imaginação, você vê camadas, todos vocês. E as camadas, são arranjadas, das mais antigas, para as mais novas. Portanto, você pode dizer, se você passou por um leitor de vida passada, você precisa ter mais tempo, para encontrar a vida que é mais antiga, do que aquela que é a mais nova. Ou, com o linear. Mas, o que você deveria saber, é que elas não estão realmente organizadas, de forma alguma. Há, algumas que são mais influentes, que chegam à superfície, para serem percebidas, devido à energia delas. Portanto, coisas que aconteceram com você, e que tinham mais daquela energia, parecem então estar no topo. Se você quiser ter, uma parte de cima, e uma de baixo. Estas são as coisas, que um leitor de vida passada, sentirão em primeiro lugar. E a propósito, estas são as coisas, que levam você, a um leitor de vidas passadas. Estas são as coisas, que são perturbadoras, irritantes. Ou, que você poderia, chamar de um problema, um bloqueio. Agora, nesta nova energia, você já pensou, sobre, o que isto pode causar? Já pensou? Você continua a pensar, meu registro acástico, precisa ser resolvido. Os bloqueios, precisam ser, enfrentados. Eu sou uma vítima, do drama, do passado. E se eu dissesse a você, que essa não linearidade, começou a mudar, devido ao quociente de luz e escuridão? Adivinhe, o que está borbulhando, em seu registro acástico? As coisas, que são impressionantes. As habilidades, os tempos, as vidas, onde você teve, prosperidade. Aquela prosperidade, está borbulhando, a sabedoria, que você pode ter tido. Não os momentos ruins, mas os bons momentos. Agora, eles não vão se mostrar, se você não acreditar neles. Aqui estamos nós, de volta ao acreditar. Acreditar, é energia. Acreditar, é consciência, de permissão. E ela rompe, a autoestima. Você não receberá, a menos que você mereça. Então, você acredita, que você merece? Todos esses últimos anos, vocês me ouviram falar, sobre estas mudanças e transformações. E as velhas almas, que precisam facilitá-las. Mas, ao mesmo tempo, as velhas almas, têm este filtro, onde eles não querem acreditar. Porque nunca aconteceu desta forma, antes. Eu direi, algumas outras coisas, não lineares, que estão acontecendo. Meu parceiro, entrou nisto hoje, apenas um pouco. E, se você percebeu, eu entrei e ajudei ele. E tinha a ver com os indígenas. Cada simples ser humano, tem uma impressão, sobre o que nós chamaremos, a rede cristalina do planeta. Vocês também imprimem, a rede magnética, de certas formas, com a sua consciência. A rede cristalina, está mais em sintonia, com a energia que você gera. No passado, e por milhares de anos, vocês geraram drama, e guerra, tristeza e sofrimento. Estas são as coisas, que para vocês, estão na superfície da rede cristalina. Para vocês, é absolutamente normal, entrar em um cemitério, e sentir algo, um campo de batalha, e sentir algo. E, se nós perguntássemos a você, o que é que você sente? Você diria, bem, no cemitério, eu sinto tristeza daqueles, que permaneceram e choraram por aqueles que morreram. E, no campo de batalha, eu sinto o drama e o sofrimento da morte. E, você estaria certo. Agora, deixe-me perguntar a você, Isto, então, permanece para sempre? Isto é normal? Isto é o que você sempre sentirá? E, a maioria de vocês, dirá, é claro que é, isso é o que aconteceu. Ah, é mesmo? Mesmo. E, se você mudasse isso? E, se, ao longo do caminho, a rede cristalina começasse a receber outros tipos de informações, da impressão da humanidade, e fossem assim? Alegria, celebração, paz na terra, e amor. Agora, se isso acontece, deixe-me dizer como essas coisas irão se reorganizar, e que não são lineares. Vocês nunca pensaram nisso. Você entra num cemitério, e o que você sente, de alguma forma, o mais estranho que seja, é júbilo de cada alma. Você sente elas caminhando para a luz e dizendo, Finalmente, estou em casa. E, que tal isto? Você vai ao campo de batalha, e não sente o sofrimento da morte. Você sente aqueles que foram vitoriosos. Nós vencemos a batalha. A celebração que aconteceu, será possível, que a rede cristalina, poderia ressintonizar-se, para que coisas básicas, que vocês acham que são eternas, não sejam? Porque as coisas, não são lineares. Será possível, que a rede cristalina, poderia começar a ter coisas, borbulhando para a superfície, que você poderia sentir, e que são, muito diferentes, como a sabedoria. E de onde aquilo veio? Veio dos indígenas. Aqueles que estiveram aqui primeiro, tinham intuição, melhor do que a de vocês. E o motivo, é que porque neste planeta, por milhares de anos, aquilo que vocês chamam de natureza humana, e energia, viam um nível mais escuro, e vocês sabem disso. Quanto mais humanos se reuniam, com o livre-arbítrio, mais guerreiros vocês se tornavam. É por isso, que vocês se perguntam, se vocês passaram aquilo, que foi o milênio. Vocês fazem guerra e guerra. E finalmente, houve uma guerra mundial, depois uma outra guerra mundial, com os mesmos jogadores, vocês fizeram de novo, a história repetiu de novo, e vocês não aprenderam nada. E então, aqui vinha a terceira guerra mundial, e vocês têm tudo isso em sua profecia, e todos os profetas falaram, que vocês teriam novamente, só que desta vez, seria nuclear, e portanto, não haveria mais civilização. E não houve. E portanto, há muitos caminhando por aí, esperando pela guerra, porque não aconteceu naquela época, então vai acontecer mais tarde, sem compreender, que ela não acontecerá. Porque a humanidade, está começando a amadurecer, e se tornar mais sábia. E eu direi, o que vocês precisam agora, é a sabedoria, daqueles que vieram antes de vocês. pois eles tinham uma compreensão melhor, de como as coisas funcionam, e a rede cristalina, está se tornando muito diferente, está começando a virar a superfície, aquilo que é, não apenas a sabedoria dos indígenas, a sabedoria daqueles, que vieram até mesmo antes deles, a sabedoria dos pleiadianos, as cápsulas do tempo, toda esta nova energia, que é para vocês, apenas pode ser sentida, sentida, isto é, capaz de ser sentida, por aqueles que acreditam, que isto está aí. Ah, estamos de volta ao acreditar. Meus queridos, a sua intenção, e o seu acreditar, são críticos. vocês podem acreditar, que a sua impressão, neste planeta, é maior do que vocês imaginam. Quantos de vocês, foram seus próprios indígenas? Vamos falar, sobre o registro akáshico novamente. Será possível, que borbulhando, em seu registro akáshico, estarão, as vidas mais sábias, que vocês já tiveram? Isso significa, que vocês terão, alguma sabedoria entregue a vocês, não bloqueios. sabedoria intuitiva. Sabedoria intuitiva. Agora, você está começando a ver, e conectar os pontos, com os indígenas? Vocês precisam vê-los, em algum nível, como sábios, com coisas, que vocês precisam saber. Está vindo, através da rede cristalina, está vindo, através deles, eles sentiram. e muitos de vocês, que são seus, próprios ancestrais, também foram os indígenas, vocês estão sentindo isto, se vocês acreditam. E portanto, na categoria das coisas, que não são lineares, vocês estão começando, a compreender, que as coisas, não necessariamente, são como vocês pensavam, que eram. os próprios sistemas, do que vocês chamam, a natureza humana, são baseados, em uma velha energia repetitiva, que nunca mudou. Portanto, vocês sempre viram isto, como as formas, como as coisas são. Agora, conforme começa a mudar, a menos que você acredite, que é capacitado a mudar, você não verá. Isso, ou está claro para você, ou não. E isto entra, em sua percepção, do que está acontecendo. Eu encerro com isto. Meus queridos, a Terra está mudando. Os sistemas no planeta, que lidam com a energia humana, estão mudando. Estão começando a reescrever-se, conforme vocês reescrevem a si mesmos. Tudo no planeta, existe, para vocês, tudo. O planeta, ele mesmo, as redes, que estão ao redor, o sol, o sol que está no sistema solar, a energia daquilo, para o que vocês estão movendo, o seu sistema solar, ao redor do sol. Tudo está baseado, na consciência da humanidade. Há sistemas maiores, disponíveis, que vocês ainda não sabem. Eles deixarão, a humanidade, se tornar mais capacitada. isso começará, com os graduados primeiro. Isso são vocês. Vocês já estiveram lá, e fizeram essas coisas. Vocês são velhas almas. Vocês são os primeiros, a despertar a isso. Vocês o reconhecem. Antigos, se acreditarem. Portanto, estamos de volta a isto. Esta noite, se você quiser, uma boa afirmação, você pode criar, uma sobre o acreditar. Eu sou, o ancestral do planeta. Eu tenho, sabedoria infinita, que ajudará a humanidade. Meu Akashico, está mudando, para entregar, aquilo que melhorará, minha vida, e não a bloqueará. A rede cristalina, será afetada, porque eu estou, enviando para ela, amor, energia, celebração, e riso. E então, observem, sua própria natureza, humana, mudar. Vocês, precisam dar a vocês, permissão, para acreditar, que isto é possível. Desfazer, milhares, de anos de mesmice, levará um esforço, será necessário, um esforço, velha alma. E é por isso, que nós chamamos a isso, de trabalho, trabalhador da luz. Então, eu sugiro, que você, comece a fazê-lo. Eu sou, Kryon, eu amo a humanidade. E assim é. E assim é. E assim é. Amém.